Oi, meus amores, bom dia. Minhas tá quietinhas aqui, né, não, amor? Tava chorando, gente, ele tava. Tava chorando ele, mãe. Né, amor? Hum? Peraí que fica meu cabelo assim. Eu fui no quintal agora pra limpar cocô dos cachorros que eles fizeram dentro da garagem. Ai, ele ficou chorando, tadinha. Tipo, eu pensei que minha matinha é de bola, gente. Eu pensei que minha matinha é de bola. Eu falei, ué, onde que essa mulher vai falar? Hum? E aí eu chorei muito, chorei muito. Agora tô dengo-dengo com a minha mãe aqui. É verdade, tô dengo-dengo. Ih, durou pouco. Dengo-dengo não durou muita coisa, né, meu filho? Oi, o que foi? Se você tá dengo-dengo, vai mamãe, nenê. Tô vendo o cara que ele quer chorar. Pela minha mãe, vou te dar de tanto. Vai mamãe, já. Hum, meu Deus. Hum, ponto. Tá aqui de novo. Vou topo dengo da mamãe, nenê. Né, amor? É verdade. Como vocês estão, meus amores? Hoje vai ser o dia que eu vou comprar as passagens. Tô só esperando. Tenho que pegar meu cartão ali em cima. Tô só esperando dar uma fechada no dólar pra ver quanto que vai fechar, né? Que fecha 4 e meia, a bolsa. Ai, eu tô esperando pra ver quanto vai fechar, porque tava caindo, agora tá subindo. Eu não sei se vai cair de novo, se vai subir até o fim do dia. Georgia, what are you doing, baby? Georgia! Georgia! Então. E aí? Olha a folga do ser humano. E olha o meu bucho. Parece que eu tô grávida, olha isso. Enfim. Vai sair esse bucho, gente. Esse bucho vai sair, tá bom? Não se preocupem que vai sair. Então eu tô esperando fechar só pra ver se eu... Pra não perder realmente dinheiro, sabe? E aí eu vou comprar todas as passagens já. Vou comprar as minhas cintas hoje. Vou comprar minhas roupas que eu quero comprar. Perfume, tudo que eu quero comprar. Eu vou comprar tudo hoje. E aí depois é só esperar eu ir, sabe? Tipo, não vai ter muita coisa. Deixa eu ver um cravo, gente. Tipo assim, não vou... Não vai faltar mais nada. É só esperar o passaporte chegar e eu ir. Daqui a quatro semanas, mais ou menos. Por aí. Enfim. Vou deixar vocês a par de tudo. Fiquem tranquilos. Eu falo isso todos os dias. Antes de eu ser. O que você quer? Mamô, quer descer? Quer subir? Hoje eu vim pra sala. Eu fiquei essa semana inteira. Nossa, menina, a gente tá coçando muito. Ai, ai, ai. Tá coçando. Eu fiquei essa semana inteira no meu quarto. E aí eu arrumei todo o meu quarto ontem. Eu lavei todo o banheiro. Banheiro da Georgia. O meu banheiro. Georgia, eu não quero você mexendo com água, filha. Não, não tem que colocar nada. Não é pra você mexer com água. Sai do banheiro agora. Deixa eu tirar o outro lado. Ela vai molhar as coisas. Opa, eu fui de certo. E eu lavei o banheiro. Então, eu lavei o banheiro dela. Ela lavei meu banheiro. Limpei todos os quartos. Passei vacuum. Passei pano nos móveis. Não, eu cheguei. Georgia. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Não quero você no seu banheiro. Vamos. Vamos. Vai pro seu banheiro. Ou pra outro seu quarto. Ah, Georgia. Really, Georgia. Georgia. Tinha limpado o banheiro, né? Até agora eu vou ter que limpar tudo de novo. Enfim, vou limpar e vou falando com vocês. Porque aqui é rapidinho, é só limpar. Jorge, eu não quero papo com você. Peraí. Ai, vou colocar isso aqui. Eu percebi, gente, que eu era muito assim, tipo... Tô tentando fazer vários jeitos pra ver se funciona. Peraí, que eu coloco isso aqui. Por exemplo, antes... Nossa, gente, eu limpei tudo ontem. Antes, quando ela fazia essas coisas, eu falava, ah, tudo bem, mamãe limpa. Eu não posso ficar sem esse tipo de reação, tipo, ah, mamãe limpa. Porque eu também não sou empregada dela, então eu lavei todo o banheiro ontem, sabe? Tipo, gente, por favor, né? É o que eu falo. Vai pro seu quarto, eu não quero papo com você. Senta aqui que você tá de castigo. Não, mamãe. Senta aí. Não, você tá de castigo. Senta aí. Eu vou limpar com a roupa dela, porque eu vou lavar a roupa dela. Na verdade, tem... Tem uma toalha aqui, eu acho. Toda roupa suja que eu tenho que lavar. Nossa, gente, é muita roupa. Muita roupa. Aqui, achei. Tem uma... Aqui é uma toalha. Ai, toalha fica mais fácil. Bom, vou conversando com vocês. E vou limpando as coisas. E o ruim é que é pasta de dente. Pasta de dente é pior pra limpar. Porque se você laça a água, a rota vai na parte de dente, ela deixa embaçado. Mamãe Zavaia, amor. Então, outro problema. Vocês podem ver agora. Eu tô brigando com a Georgia e falando de boa com o Enzo. Isso é uma coisa que eu não aceitava antes. Tipo assim, brigar com ela e ficar de boa com ele. Só que eu tenho que entender que, tipo assim, se um faz alguma coisa errada, eu não posso, tipo, culpar o outro por isso. Então, o que acabava acontecendo? Que eu não brigava nem com um nem com o outro. Só que, tipo assim, ela tava começando a passar dos limites. Tipo assim, de sujar tudo. O tempo inteiro. Eu mostro pra vocês nos stories. Se vocês me seguem nos stories, vocês vão saber do que eu tô falando. Então, eu comecei a... Por exemplo, se eu vejo ela fazendo isso, eu falo, não quero papo com você. Não vem falar comigo agora, até porque quando eu vejo isso, eu fico muito nervosa, sabe? Tipo, quando ela faz uma balança normal, que nem isso. Se o banheiro estivesse sujo, eu não ia ligar, mas eu lavei o banheiro inteiro ontem. Já limpei, já. Aí, pra eu não gritar, porque o meu descargue, né, que eu dou, é gritando. Porque eu não bato, não faço nada, mas eu grito. Então, pra não gritar, aí eu falo pra ela ficar lá e falo que eu não quero papo com ela agora. Depois, quando ela sair do castigo, eu converso com ela. Ó, tá tudo limpinho de novo. Tá tudo limpinho. Enfim, tudo limpinho. Vou pegar esse negócio pra prender meu cabelo. E aí, eu falo com ela, né, que eu vou conversar com você depois e depois eu converso com ela. Então, é o que eu tô fazendo no momento e é o que me ajuda a não ficar gritando em casa o dia inteiro, porque eu acho muito feio gritar. E é uma coisa que eu faço muito. Porque tem a mãe que é 100% perfeita, que não grita, que não faz nada, que eu particularmente nunca encontrei uma mãe assim. Tem a mãe que grita e tem a mãe que bate. E eu sou a mãe que grita. Vou fazer um coque assim. Eu acho que eu fiz um rosto pra lá, né? Gente, o que eu fiz aqui? Nossa, eu embolei tudo. Tá bom. Deixa eu pegar um pouco pra minha... O meu rosto, isso aqui. Enfim, ó. Tá limpinho aqui. Agora eu vou conversar com ela. Vou falar que ela não pode fazer isso, não sei o que, antes que ela acorda, ela ainda tá arrumada. Tem um monte de brinquedas, mas tá arrumada. E... Depois eu converso com vocês no Insta, tá bom? Beijinho. Até amanhã. Tchau.